Problemas, 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 como eu falei tudo foi resetado, vamos direto para o draft que já começou e eu estou brilhando mais do que tudo porque minha câmera também está desconfigurada, então dane-se. Vamos começar o jogo Navi vs Fanatic, grande final da XMG, valendo aqui 20 mil dólares para o primeiro colocado e mais ou menos 13 mil para o segundo. Então é uma boa diferença entre primeiro e segundo colocado. Navi vs Fanatic, uma melhor de 5, primeiro jogo começando agora, eu sou Skit e esse é o primeiro jogo do dia, vamos em frente. Navi ganhou de 3x0 a sua semifinal, enquanto a Fanatic teve um tempo muito mais difícil contra a Alliance, eles conseguiram ganhar no fim das contas de 3x2, um jogo bem apertado, numa série muito, muito próxima, mas a Fanatic saiu melhor. Enquanto isso o Navi agora começa banindo Venomancer e Ember Spirit, vamos ver como é que eles vão se sair, se a Fanatic consegue fazer alguma coisa, se eles conseguem manter um bom jogo aqui contra a grande Navi. Vamos pessoal, começando o primeiro jogo, temos o Venom. Banindo, vamos ver o que eles tem disponível. Sand King, Beastmaster, Ruscar, Alquimista, Undyne, Bristol Back, um Sniper está disponível e tem feito um bom papel nessa série, nesse torneio em geral. Muitas equipes tem pego e tem dado muito certo. Você tem aí um Alquimista, talvez que pode aparecer, Shadow Fiend também, muito procurado por várias equipes e o Bat Rider daí, você é da primeira escolha da Navi, indo direto para o starter deles, indo direto para o iniciador. Começando com esse Bat, começando com o cara que vai atrás dos seus adversários. Enquanto isso, o Fanatic agora com Disruptor e Enigma aparecendo para eles. Tá certo, interessante combo, aquele combo em ao é bem, bem forte. Vamos ver o que a Navi acaba pegando para responder contra isso, o Elder Titan está disponível, se bem que já tem um Bat Rider, a não ser que fosse o Bat do Dendy, mas não sei se eles vão fazer isso. O Bristol Back aqui acaba aparecendo, muito provavelmente nas mãos do Havons. E como suporte, eles têm o Ogro, Crystal Maiden e talvez o Alquimista suporte, sente que também está disponível, que é muito forte. E no fim das contas aí, o Shadow Fiend aparecendo, como ele já tinha comentado, o Shadow Fiend que deve cair nas mãos do Dendy. E no fim das contas aí. O Fanatic agora precisa de mais uma escolha. Vamos ver o que eles vão pegar. Eles têm aqui o Juggernaut, talvez, se eles quiserem puxar. Para ir no meio com o Shadow Fiend, eles têm aí o Devour, que eles podem botar, mas não se vira tão bem assim contra o SF, porque ele tem um dano muito alto com o decorrer do jogo. Então, você consegue virar mesmo sem mana. Bom, eles vão pegar um Alquimista. Vamos ver se ele vai ser o suporte ou se ele vai no meio, se ele vai com o Honey. Enquanto isso, a Fanatic aqui precisando de mais uma escolha. Andar em, talvez, se bem que, Sandkin está disponível ainda. Eles vão para o Elder Titan enquanto isso, então, indo para esse Titan mesmo. Vamos botar ele na solo. E o Alquimista deve ir no meio, né? Se já tem o Enigma, na verdade, o Alquimista não vai ser o suporte. A não ser que eles façam o Disruptor no mid, coisas que eles já fizeram uma vez. E nada impede deles tentarem de novo. Navi agora pegando o Sandkin como suporte, uma opção muito, muito forte. E tem o Ogre, que seria interessante, mas não. Eles vão para a Crystal Maiden, um pouco mais de dano em área, um controle melhor. O Ogre seria, assim, uma escolha boa, mas talvez não é ideal, né? 5 segundos. Sniper! E agora, Fanatic, a última escolha indo para esse Sniper mesmo. Então, o Sniper Carry para eles. Como a gente tinha comentado, o Sniper sendo uma escolha muito forte pelas equipes. Eles estão conseguindo encaixar muito bem aí, ó, o anão. Fazendo um bom uso dele nas teamfights e no posicionamento. O grande problema do Sniper nesse jogo vai ser lidar com o Sandkin. Se ele conseguir tirar uma Blink rápido, vai acabar com a vida do Sniper. Vai ser muito, muito complicado mesmo. Então, vamos ver como que ele se vira. 10 segundos para ir. Primeiro pessoal, que a gente teve a mudança de canal, por alguns problemas com a Twitch. Ele, a Twitch decidiu que eu estava online para sempre e nunca me deixou sair. Então, alguns probleminhas por causa disso. Então, a gente está sem delay aqui nessa stream também, porque tinha dado problema com isso. Para o jogo 2, a gente tenta arrumar, mas em geral, a gente vai em frente assim. Ou em grande parte, a gente vai o dia todo sem delay. Tem uns 40 segundos básicos e as duas equipes não estão assistindo essa stream. De qualquer forma. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Fazendo a divulgação, avisando todo mundo que a gente mudou de canal. Novamente, avisando que tivemos esses problemas. Então, só uma pequena mudança. Aliás, duas mudanças de última hora, que eu sei que não é o ideal. Mas, né? Problemas acontecem. 30 segundos para o showtime. Problemas acontecem, com certeza. Então, avisem, pessoal. Você está num grupo, você está numa página. Por onde você viu essa stream? Por onde você chegou? Se você veio pela Never, você veio pela Dota Sem Depressão, veio pelo PUD, veio pelos grupos de Dota que a gente postou hoje. Avisem, avisem, avisem. Avisem que mudou a página. Mudou o link e... Deu uma compartilhada com o pessoal. Realmente, a gente teve que fazer essa mudança de última hora por causa que a... A Twitch tem um bugzinho. Às vezes, ele decide que você está online e não te deixa sair. Não te deixa conectar mais. Demora uma meia hora, uma hora. E ia começar o jogo. Então, vale mais a pena a gente trocar, recomeçar do que... Ficar esperando. Ficar esperando voltar. Bom, de qualquer forma, vamos em frente. Bom, pelo time da Fnatic, teremos o Trix aqui jogando de Other Titan. E pelo time da Navi, uma coisa diferente e tal. O Ravos jogando de Sandkin com o Puppet de Crystal Maiden. Quando é que vai fazer o Batrider na jungle, então teremos um Ravos SK nesse jogo. Uma coisa bem interessante. No meio, o Dandy jogando com o seu Shadow Fiend. E lá embaixo, temos o Fnatic na solo de Bristol Back. Então, a Navi mudando um pouco a estratégia. Farmando no Sandkin para ter esse nível 6 o mais rápido possível. Ter essa Blink o mais rápido possível. E conseguir brigar. Conseguir ter essa iniciação. Conseguir pular no Sniper. Poder dar esse dano nele. Poder realmente negar o Sniper da forma mais eficaz possível. Como eu comentei, o maior problema do Sniper era se o Sandkin tirar a Blink e conseguir chegar do lado dele. Ele cai muito, muito fácil. E é isso que foi a ideia da Navi. Essa foi a ideia aí provavelmente do Puppet. De Dice e SK para o Ravos. Lá em cima, Trix sendo iniciado. Congelamento em cima dele. Não tem explosão cristalina ainda. A Crystal Maiden. Então, Trix vai embora daqui. Lá embaixo, Noteio com seu Disruptor. Nível 1 de golpe do Trovão. Só para dar o Harass. Era farmando no Alquimista. Então, vai ser o Alky Carry. E no meio, o Sniper do Honey contra o Shadow Fiend do Dendy. O grande problema do Honey aqui é ele se preocupar a partir do nível 3, nível 4. Que o Dendy vai ter essas ruínas, né? E se ele for pego por duas, é 70% da vida do Sniper, basicamente. Ele vai ter que tomar muito cuidado. E exatamente, olha o Dendy indo para cima. Já tem que recuar o Honey. Não pode mais ficar por perto. O Dendy tem um controle muito forte dessa lane. Até o Sniper pegar, tipo, nível 3, 4 do melhorar mira. E mesmo assim, é complicado. Você vê o Honey que vindo por trás. Ele está de ímpeto. Ele vai para cima do Sniper ou vai para cima do Enigma? Ele quer o Fly. Está indo para cima dele. Não sei se ele consegue dar o dano. Não sei se ele consegue fazer muita coisa por aqui, não. Vai retornar para a sua lane. Vai retornar para onde ele estava. Então, ele vai lá para baixo. Vai continuar a farmar. Não queria bater de frente. Ele está nível 1 ainda. Só tem a rajada de espinhos. Talvez, se tivesse nível 2 e a Gosma nasal, daria para tentar fazer alguma outra coisa. Se tivesse só catarrada, daria para ser um pouquinho mais agressivo. Mas, no momento, fica difícil. Fleck está conseguindo farmar bem nesse início de jogo. Vai pegar o nível 4 já. E está no ritmo normal de Enigma. Naquele nível 6 com 4 minutos e meio. Enquanto isso, o Puppy. Puxando aqui pela lateral. Nível 2 para ele. Trixie no seu Elder Titan. Está conseguindo se virar bem. Já pegou aí nível 4. Está com 11 finalizações. Muito ao contrário do Funic, que está nível 2. Somente o Era vai para cima. Vai jogar uma mistura estável para ser chato. Nada demais. Mas, Funic está com um início horrível, se comparado com esse Elder Titan. E chega agora para ajudar ali um pouco o Croc. Você vê que o Croc está quase morto. Quase foi pego por espírito. Poderia ter morrido. E agora é o Twix que está indo iniciado. Tem o congelamento pelo Puppy. Ravos batendo. Pode ser o First Blood. Ele tem que ser de outro golpe subterrâneo. Não vai ter. E toma muito dano. Twix, se virar um espírito aqui em cima, ele vai cair. Não vai fazer nada. Vai ficar recuadinho. Não tinha nem mana para um outro espírito astral. Mas, mesmo assim, uma boa jogada por ele. Enquanto isso aqui, a gente vê o Funic. Tentando se virar aqui contra o Fly e o No-Tail. Você vê, é só o No-Tail zoneando o Funic. É só o No-Tail e, obviamente, você está lidando com Alquimista. Você está lidando com Era. Mas você não tem ali dois suportes tirando esse Bristol Back. É só o No-Tail mesmo que está botando muita pressão nele. Tanto isso. No-Tail. Vindo por trás aqui do Dendy. Eles querem pegar o Force Blood. Esse Force Blood vai sair no Dendy. Fly está por ali também. Eles vão iniciar. No entanto, eles hesitaram demais. O campo cinético vai prender o Dendy. Mas ele vira com as ruínas. Ele pode acabar matando os dois. O Kurok está por ali também. E eles recuam na hora. O Puppet deu TP por trás. Fazem muito bem recuando. Porque essa ruína tripla do Dendy poderia dar um Double Kill para ele. Poderia facilmente dar um Double Kill para ele. No entanto, quem está indo para cima agora é o Rune. Ele não tem nível 6. Não sei o assassinar. Mas queria dar um pouquinho mais de dano em cima desse Shadowfiend. Ele que não está conseguindo formar bem não. São 10 finalizações contra 24. Domínio total do Dendy no meio até o momento. Mais uma vez, o que a gente comentou mais cedo. Do potencial do Shadowfiend de explodir o Sniper. Então ele tem que jogar muito cauteloso para conseguir se manter por aqui. Agora com 3 níveis do Melhorar Mira. Ele fica um pouco melhor. Um pouco mais seguro. Mas mesmo assim é complicado. Enquanto isso o Trixie sente o chato contra o Ravos. Vai jogar um espírito na cara dele. Roubando algumas finalizações ainda por cima. Enquanto isso o Trixie... Ou Trixie não, desculpa. O Kurok farmando muito pesado. Nível 5 para ele. Vai pegar nível 6 daqui a pouco. E está caminhando rápido para sua Blink. Somente para o Batrider que fez o jogo todo. Começou e está até agora na Jungle. Enquanto isso era... Continuou farmando muito bem lá. Eu baixo 2 pontos da ganância de Griever. Então eu indo para aquela build antiga de Alquimista com ganância. Conseguindo um bom farm de início. Enquanto isso o Ravos lá em cima expulso da laden pelo Trixie. Não é o ideal ver o seu carry. Enquanto isso lá embaixo olha o Fannick. Ele vai ser pego, só que eles conseguem o Force Blood. Estão indo atrás, estão perseguindo. Precisa de mais um hit. O Fannick fica vivo. 15 pontos de vida e chegou o Kurok. Vai tentar fazer alguma coisa. A mistura estava carregando. E ele vai recuar. Era vai acabar se stunando. Boa jogada do Kurok ali recuando. Não dando de graça essa iniciação. O Fannick consegue sair vivo. E está difícil de sair esse Force Blood nesse jogo. Está bem, bem difícil de sair. Enquanto isso o Honey. Conseguindo um pouquinho mais de farm ali no meio. Ainda não está conseguindo alcançar o Dain. A gente também tem que lembrar que o Shadow Fiend vai conseguir farmar a floresta muito melhor do que esse Sniper. Aliás, vai conseguir farmar a floresta. O Sniper nem tanto. Pelo menos no início do jogo. Então é uma vantagem total aqui do Shadow Fiend. É questão da Fannick conseguir fazer alguma coisa com ele depois. Ele já tem o Assassiná. Já tem esse Burst de dano muito forte. Tem esse Ult de longo alcance. Enquanto isso lá embaixo era finalizando uma Midas. 7 minutos e meio para uma Midas não é um tempo bom. Ele não está farmando muito bem. Ele está se dando ali contra o Fannick. Agora lidando com o Ravos. Ele está farmando mal no Alchemista. 39 finalizações com 7 minutos de jogo. Não está com o início muito bom. Está igual o Ravos, mas não é o ideal aqui para o Alchemista. Não teve o Free Farm que ele gostaria de ter. Enquanto isso o Dandy invisível com uma Smoke. Na verdade eles querem pegar o Trixie. Está chegando lá em cima o Puppy também. Ele vai na frente. Pode ser finalmente o First Blood. O Fannick já iniciando com a sua voz do nasal. Catarrada em cima dele. Vai chegar o Dandy. Chega o Puppy com o gelamento para bater. Enquanto isso o Enigma pega o First Blood no Batrider lá embaixo. Desculpa. Ali no meio. Então o First Blood vai para a equipe da Fnatic no fim das contas. Vai para o Enigma. Embora eles consigam matar o Trixie. Quem é o primeiro a cair é o Kurok. Botou isso lá embaixo. O Ravos pode ser iniciado. Agora tem que tomar cuidado. Está chegando por ali. O Fly e o No Tail. Eles querem pegar esse Sandkin. Vai jogar o Spray por ali. O Era não. Está só esperando para jogar a mistura estável. Vai voltar por aqui. Vai se stunar. Consegue jogar. Não. Epicentro carregando agora. Será que ele tem o dano? O Era está se curando muito com o seu útil. O dano não foi nem de perto o suficiente. Vamos para trás do Kurok agora. Eles não vão conseguir matar esse Batrider no entanto. Mas o Fly matando mais um. Consegue levar o Sandkin. Consegue levar o Ravos. Epicentro não foi nem de perto o dano suficiente para passar pelo ult. Pela fúria química do Era. Então foi uma boa jogada do Ravos até o momento que ele decidiu voltar para brigar. Aí o negócio complicou bastante. Aí o negócio ficou ruim. Enquanto isso o Trixie. Indo para cima do Farnick. Botando pressão aqui nesse Bristol Back. Sem medo. Sabe que ele bate pesado. Sabe que ele consegue ter um bom dano. E no meio o Pump vai acabar caindo. Morto por ali. Com a ajuda do No Tail. O Honey consegue matar. Bela, bela jogada aí pelo time da Fnatic. Mais uma boa rotação. E olha o dano no Dade. Tem assassinar por aqui. O Honey vai conseguir matar. Double kill para ele. Enquanto isso lá em cima o Farnick junto do Kurok conseguem matar o Trixie. Mas no meio. Sniper com seus headshots. Op. Batei no Dade. Conseguindo matar. Conseguindo finalizar esse Shadowfinge. Chega lá em cima agora o Fly. Será que ele tem o dano para matar o Fnatic? Ele tem o buraco negro. Mas vai ter que recuar. O Pump está chegando por ali. Ele vai desistir da sua ideia de brigar. Enquanto isso era. Indo para cima do Alquimista. Fly e Trixie. Lá em cima agora. Eu notei que ele está por ali também. Vocês conseguem fazer alguma coisa. Vão querer brigar aqui contra o Fnatic e contra o Puppy. No meio o Honey está se recuperando bem. Embora tenha 43 finalizações contra 72 o Dendy. Mas tem que lembrar que o Dendy tem muita finalização da Floresta. Então o patrimônio dele não está tão maior assim. 900 na frente. Mas para quem tem quase o dobro de farm. Não é nenhum super absurdo. Mas olha lá em cima agora. Iniciação do Fly. Eles vão querer brigar. Tem o buraco negro. Consegue pegar em dois. Já caiu o Fnatic. Pega o Ravons. Morto agora o Dendy. Vão levar o Puppen. Ultra kill para o Trixie. Que jogada do Fly. O apoio do Eren. E o grande, a grande tempestade eletrostática do Nolteo. Que acabou com a teamfight da Navi. E o Trixie foi a loucura com todo o dano roubado pelo Other Titan. Muito, muito forte. Enquanto isso lá embaixo. Kurok acaba matando o Alquimista. Consegue matar o Eren. Então pelo menos eles levam alguma coisa. Mas eles perdem quatro e perdem uma torre lá em cima. Então uma teamfight excelente indo para a Fnatic agora. Excelente, excelente. O principal foi que o Dendy não conseguiu utilizar suas habilidades. Acho que ele não chegou a utilizar as três ruínas e nem o Reckin. Acho que o Reckin a utilizou, mas não utilizou as ruínas. Então ele não conseguiu dar todo o seu dano na teamfight. O Trixie agora com dois mil de ouro. Vamos ver o que ele vai fazer. Qual vai ser a sua primeira escolha de item. Navi continua muito bem no jogo. Então embora seja oito barra três essa vitória. Eles estão apenas aí. Três mil de ouro. Quatro mil de ouro de vantagem para a Fnatic. Três mil de experiência. Não é uma grande vantagem. Navi ainda tem como voltar. Tem como brigar. O Dendy foi para uma Midas nesse jogo. O que é interessante para o Shadowfinge. Normalmente você vê um SF rushando o mais rápido possível. Essa BKB. Coisa que o Era está fazendo. Já está começando a dele. Já está com a sua Midas também. Então está farmando bem. Está farmando muito, muito bem. Enquanto isso olha o Kurok. Vai ser pego pelo Nolteo. Será que ele consegue fugir? Tem a Blink. Vai embora. Consegue ir embora. Ele é no meio. O Dendy vai ser pego. O Honey quer bater. Se conseguir mais uns dois Red Shots ele mata. Vai jogar um Assassin's Creed na cabeça dele. Quase morto o Dendy. E tem esse poder do Sniper. O Assassin's Creed bate pesado. Muito, muito pesado. Nível 11 já o Honey. Estão batendo para 505. De dano mágico. É bem, bem pesado. Funic. Tentando farmar os Ancestrais. Conseguindo um pouco de ouro para ele. Tomando bastante dano. Mas está se mantendo bem por aqui. Vai terminar a Vanguarda com isso. Conseguindo farmar tudo isso aqui. Ele termina essa Vanguarda. E consegue crescer melhor no jogo. Assassinar no meio novamente. Para tirar o Kurok. Puxou ele de volta. Sem muito efeito. Sem muito efeito. Pessoal quer puxar mais para trás. Mas não foi tão bom assim não. Enquanto isso o Honey continua forçando a Torre do Meio. Ele tem uma range maior do que a range da Torre. Então ele dá para bater de longe. Sem problema nenhum. Não tem rejeito. Não tem Backdoor Proteção de IBD. Na Torre do Meio. Nas T1s né pessoal. Tem que lembrar disso. Então dá para puxar tranquilamente com o Sniper. Consegue levar. Então primeira torre. Aliás. Terceira torre. Última T1. Indo aqui para a Fnatic. Navic não conseguiu puxar nenhuma torre ainda. E olha a iniciação do Fnatic agora. Pego pelo Relapse. Ele de volta. Conseguem matar um. Conseguem matar dois. Ravonso no entanto com linda Pinceitro. Leva o Fly agora. Nolteu tentando correr. Honey também indo embora. Nolteu que vai ser pego por aqui. Vai jogar o campo cinético. Só que não vai ser o suficiente. Pego pelo Hacking do Dendy. Pela lateral. Era com a mistura estável em cima do Ravonso. Vai ter o assassinato do Honey. Não vai precisar. Porque o Headshot acabou pegando. E ele consegue matar o Ravonso. Bela jogada pela Fnatic. Troca de 3 por 2 no fim das contas. Pelo Relapse. Não Relapse. Você acaba esquecendo as palavras. Os nomes das habilidades. Os nomes da Team Fight. Não é muito bom. Nunca é bom. Mas de qualquer forma. A Fnatic acha mais uma boa briga. 3 por 2 na troca final. Eles perdem os dois suportes. Mas conseguem levar o Ravonso mais uma vez. Ele que está com essa blink cru ainda. Então está ficando bem para trás nesse jogo. Bem, bem para trás. Você vê o patrimônio aí do Dendy e do Honey. Continuam muito próximos um do outro. Que não é ideal para a equipe da Fnatic. Para a equipe da Navi aliás. E o Dendy foi para uma Madness. O Dendy está meio que indo para um tudo ou nada aqui agora. Indo para essa máscara da loucura. Meio que indo para um tudo ou nada. Porque ele vai tomar muito dano do Sniper. Muito dano do Sniper se for pego. Dois Headshots com um assassinar. Ele está morto. Ele vai dar muito dano também. Mas é uma aposta extremamente arriscada. Extremamente arriscada. Dendy. Usando uma Smoke aqui junto do Fnatic. Vou tentar arrancar alguém. Podem pegar talvez o Fly. Fly está de ímpeto no entanto. Não deve ser morto. Ele que está já com sua meca. Vamos ver se ele faz alguma outra coisa. Não. Eles vão roxando. O Dendy pegou a Madness. Justo a gente vai fazer o roxando mais fácil. Está certo. Interessante escolha. Eles vão conseguir fazer isso aqui muito rápido. Se ninguém contestar. E acho que ninguém vai. Utilizaram uma Smoke para entrar. Ninguém desconfiando. O Fly também não está por ali. Não vão conseguir pegar. Então é uma pequena vitória aqui para a Navi. Voltando nesse jogo. Uma boa resistência indo para o Dendy. O problema é que se eles forem pegos na saída. O time da Fnatic está relativamente perto. Estão puxando lá embaixo. Não. Não vão conseguir pegar. Dendy agora com o seu... Ah, Aegis. Ele tem que tomar cuidado. Foi encontrado pelo Espírito. Assassinar para cima dele. Acabou perdendo o alcance talvez. Ou foi cancelado pelo Honey. Mas acabou não gastando. Enquanto isso eles estão puxando mais uma torre. Sanji Asha completa aqui para o Alquimista. BKB que se dane. Fnatic indo para Sanji Asha. Então movimentação e um pouco mais de vida. Isso foi interessante por parte dele. Enquanto isso lá no meio. Ele tenta segurar. Dendy puxado de volta. Ela perdeu a Aegis. Notei obrigando. Fly está por ali também. Maleficio batendo. Chegou o Trixie e perdeu a Aegis. Será que eles conseguem matar de novo? Notei não tem o campo cinético. Mas já bota ali. Tem pressão eletrostática. Buraco negro em cima dele também. Vinda jogada. Vindo pela Fnatic. E acabam com o Dendy. Fnatic vai ser pego. Está batendo por trás do Honey. Puxa ele de volta para o meio de 5. E é um abraço para esse Bristol Back. Enigma matando mais um membro da equipe da Navi. Posicionamento da Navi está muito questionável nesse jogo. Dendy puxando ali no meio sozinho. Sendo pego. Está lidando com o Disruptor. Então é difícil você tentar fazer esse tipo de jogada. E agora eles vão perder mais uma torre. Perdem mais uma T2. Perdem esse Shadowfin de mais uma vez. O que é muito importante. E lá em cima o Kurok pode cair. Ele está formando 3 Tiaras Assombradas para ele. Early game total aqui para esse Sniper. Agora indo para uma Yasha. Agora sim evoluindo a sua build. Não sei se ele está com a manta completa. Não sei se ele acha também. Movimentação é o nome do jogo. E olha lá embaixo. O Ravos. Não tem. Não tinha o relance para parar. Não tinha o relance para parar ele. Pelo visto. Ou já tinha utilizado. E daí ele deu TP. Mas pelo menos o Ravos consegue levar uma torre. E vai embora. O Ravos conseguiu para uma BKB. Agora aparece. Vantagem de ouro para um pouco mais de 5 mil. Para a equipe da Fnatic. Vantagem de experiência. Mil. Estão se mantendo bem aqui na equipe da Navia. Em questão de experiência. E o ouro não estão deixando crescer muito. Não estão deixando fugir do controle deles. A Navia ainda tem uma grande chance de ganhar esse jogo. Se conseguirem tirar os itens no Dendy. Se conseguirem. Encaixar uma boa briga com o Ravos e com o Kurok. Fnatic indo para um cachimbo agora. Vai ser esse tanque. Na frente. Guardou isso o Dendy. Quase de BKB completa. Não está muito longe não. Está quase com ela. Então está conseguindo crescer bem. Agora o jogo parado assim é ideal para ele. Ideal para essa mida do Shadow Fiend. Ideal também para o Alquimista. Obviamente. Mas. Acho que o Shadow Fiend agradece mais. Ainda mais por ter. Por estar tendo um início complicado. 3 barra 3 para o Dendy até agora. Quando isso fly. Não tem buraco negro por mais 50 segundos. Mas ele está 3 barra 1 barra 6. Excelente partida até agora. Kurok foi encontrado. Ele aqui não tem seu cajado da força ainda. 20 minutos. Estou demorando um pouco para conseguir pegar esse item. O que é muito importante para a sua iniciação. Mas pelo menos. Está conseguindo criar algumas jogadas. Ele tem visão do Kurok aqui. Noteio por perto. Puxou ele no relance. Puxou para a tempestade eletrostática. Chegou por ali. E o ERA mistura estável em cima dele. E consegue levar o Batrider. Boa. A Gunk vindo pela Fnatic. Talvez um ult aí um pouco demais para matar o Bat. Mas. Não é necessário para conseguir levar ele o mais rápido possível. No meio. O Ravos está por ali. Vai chegar o ERA. Mistura estável disponível. Vai querer pegar no Puppet. O Ravos pode virar para ajudar o seu suporte. E falar não. Se. Esquece Dunning. Se vira aí Puppet. Você vai morrer. Eu não consigo te ajudar. Não tem muito que eu possa fazer por ti. Então o Alquimista matando mais um. Passando casualmente pelo meio. E matando uma Crystal Maiden. Enquanto isso lá em cima. Honey e Fly. Conseguindo puxar mais uma torre. Vão destruir agora essa T2 de cima. E vão ficar faltando só as torres da base da navi. Lady lá embaixo puxando. BKB completa para ele. No meio. O Ravos também tentando fazer alguma coisa. Vai encontrar o Nautale. Vai querer brigar com ele. Parece que não. Mas ele tem que tomar cuidado. Tentando fugir pela lateral. Tem visão. Ainda não tem. Pode puxar de volta. Relance. Trouxe ele para o meio da sua equipe. E ele está morto. Mais uma vez. Honey consegue matar. Mais uma vez. Navi puxando contra um time de Disruptor. E esquecendo que tem um Disruptor nessa equipe. Esquecendo completamente que tem um Disruptor na equipe adversária. Enquanto isso era. Se virando lá em cima. Lá embaixo o Lady pode ser pego de novo. Ele tem a BKB. Ele tem que recuar. Utiliza a BKB para fugir. Enquanto isso lá em cima. O Trixie sendo pego de novo. O Kroki vai ser morto. Agora pelo Fannick. Bela, bela jogada. Eles conseguem pegar esse Elder Tite. E estava aí com um bom ouro nele. Estava numa boa killstreak. Estava acho que 3 mortes seguidas sem morrer. Então 600 de ouro indo para o Bristol Back. Ajuda ele a terminar. Pelo menos esse capuz da audácia. Um pouco mais rápido. Enquanto isso o Honey com 3 mil de ouro já. 3.400. Vamos ver o que ele vai fazer com isso. Enquanto isso o Fly está com sua BKB completa. Pelo visto. Exatamente. BKB pronta para ele. E a couraça de combate. Quase completa aí. Pelo Era. Faltando só a Pedra do Ímpeto. Hyperstone. E falta só um pouquinho para isso. Bende. O que ele consegue fazer. Enigma BKB pronta. Trixie com o seu cachimbo quase pronto também. Vai ajudar muito contra o Havals. Muito mesmo. O Sniper ainda na dúvida o que fazer agora. A couraça de combate completa pelo Era. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Estão indo lá em cima. Querem pegar o Kurok no Tail pela lateral. Ele vai querer. Queria pegar o Pup. Acho que ele nem viu o Kurok no fim das contas. Passando por baixo. Por trás da árvore. Eles não tiveram visão. A Tôrra do Radiant não tem uma vista bonita agora. Enquanto isso, o Nontail. Lá no meio, o Pup e o Kurok. Como é que eles conseguem fazer? Pelo visto, nada. Vão ter que recuar. Vantagem de ouro da Fnatic agora na casa dos 7.500 cravado. A experiência continua na casa dos 1.000. Pelo menos a experiência está bem equilibrada. Mas tem uma boa vantagem de ouro para a Fnatic. Mas normalmente a Navi está mantendo aí o limite. Está mantendo essa vantagem. Sempre no mesmo número. Estão conseguindo resistir um pouco. Agora o Kurok vai ser puxado de volta mais uma vez. O Honey batendo. E ele está morto. Mais uma bela gank. Uma bela jogada pela Fnatic. Conseguem matar esse Batrider. Notei. Está com seu Disruptor. Agonis completa. Agora para o Ravos. Muito que pode mudar uma teamfight. Mas o Trix, se eu não me engano, já deve ter o Cachimbo. Está próximo. Está próximo dele. Enquanto isso, era puxando a torre. Querendo forçar a torre. Caindo muito rápido com o Honey batendo também. Fnatic que estava dormindo ali do lado. Por causa do pisão do Trix. Caindo até 3 do meio. Dendy está de volta para segurar. Ravos está só esperando para iniciar. Vamos ver o que ele consegue fazer. Está aqui com a Blink da lateral. Vamos ver se ele vai para cima do Honey. Seria um excelente alvo para ele. Mas ainda não estão indo para cima. Está esperando o Ravos até o último segundo. Até uma iniciação perfeita. Coisa que eu não sei se ele vai conseguir nem tão cedo. Honey que está com 3.100 de ouro. Está com 5.400. Comprou aí um Orb Supremo. Será que ele vai para uma manta? O que ele está pensando em fazer aqui com esses 5.000 e pouco de ouro? Não. Skade. Skade com seus Orb Supremos. Escolha interessante. Controle do próprio Dendy. Porque ele tem um alcance maior. Controle do Fnatic. E resistência. Principalmente resistência indo para o Honey. Não vai dar o máximo de dano possível para ele. Mas vai dar uma bela resistência. Ele vai ficar com 1.500, 1.600 de vida. Enquanto isso o Dendy. Agora a lâmina das sombras para esse Shadowfiend. Um item de early game vindo um pouco tarde. Mas também não deixa de ser uma excelente escolha. Poxa, sendo feito mais uma vez pela Navi. O Fnatic não está contestando. Eles vão ver agora o que está acontecendo. Bota os estilhaços. Mas veio tarde demais. Já conseguem levar o assassinato aqui em cima do Fnatic. BKB pelo Dendy para conseguir fugir. Eles vão querer brigar. Podem tentar pegar o Fnatic. Era está por ali. Mistura instável. Não vai encontrar ninguém. Vai se stunar. No fim das contas. Eles podem virar. Dendy pela lateral. Pego pelo Nolteo. O Kurok focando o Era. Ele vai ser o primeiro a cair. Vai cair muito rápido. Belo pisão. Belo ult do Trix. O Nolteo tem que ultar. Não conseguiu deixar seu espaço. Fnatic por ali também. Hane batendo tranquilamente por trás. Dando dano no Fnatic. Vai conseguir levar. Ele tem o assassinato. Não tem mana para isso. Não matava o Bristol Back. Então eles perdem o Era no fim das contas. Mas pelo menos não gastam. Bom, gastam ult do Disruptor no fim. Mas não gastam ult do Enigma. Buraco Negro ainda de pé. Vamos ver se eles querem pegar o Dendy. Mais uma vez. Ele que está indo agressivo para farmar. Eles têm visão disso. E podem matar o Dendy duas vezes. Mas eles precisam de visão. Eles têm alguma coisa para achar para o Shadow Blade. Vamos ver. Buraco Negro vai passar. E eles vão conseguir matar. Não. Aliás, não passa não. Ele está invisível ainda. Ele vai acabar caindo. É morto agora pelo pulso da meia-noite. Boa jogada. Adivinhando onde ele estava. E agora ele não tem lâmina da sombra. Para fugir. Vai ser morto pelo Enigma. Caiu por muito pouco o Dendy ali. Estilhaços e o pulso da meia-noite batendo. E ele acaba morrendo. Cachimbo completo agora pelo Other Titan. Você tem a Blink aparecendo. Blink foi por quem? Blink. Blink pelo Enigma. E a Skad também do Honey completa. Enquanto isso, Ravols. O que ele vai tentar fazer? Vai entrar no meio. Vamos conseguir puxar. Mistura estava carregada. Kurok vai ser o primeiro alvo. E demolido por ali. Vão atrás do Pupp. E agora também Ravols. Iniciando dando multidão no Honey. Mas tomando mais dano ainda agora. Explodido por esse Sniper. Double kill para ele. Deid vai voltar daqui a um segundo. Mas o que ele consegue fazer? Basicamente nada. Pelo menos aqui no meio. Já cai a barraca. E parece que o time da Fnatic vai continuar a puxar. Jogo número um. Indo para eles até o momento. Honey vai querer voltar para a briga. Vai encontrar o Kurok. Bater no D-Low. O Skad mantém no lugar. Sanji acha também. O combo de Slows indo para o time da Fnatic. Honey agora na linha de fake. Provavelmente vai acabar caindo por aqui. Mas antes ele consegue levar o Pupp. E vai levar o Fannick também. E o Deid a forçada a correr. Linda jogada da Fnatic. Um wipe em cima da Navi. E o GG chamado pelo Pupp. Jogo número um dessa melhor de cinco. Da grande final da XMG Capitans Draft. Vai para a equipe da Fnatic. Linda, linda jogada aí pela equipe da Fnatic. Fizeram um excelente jogo número um. Estão conseguindo essa vitória. Conseguindo essa vantagem. Saem na frente. Ao contrário do que muita gente imaginava. E pessoal, continuem por aí. Esse foi apenas o primeiro jogo. Já voltamos com o jogo número dois. Entre Navi vs Fnatic. Dessa grande final. Valendo 40 mil dólares. Até daqui a pouco.